Quando Júlio César apareceu em Roma com uma girafa, os romanos ficaram impressionados e começaram a chamar o animal de camelopardo. Possivelmente a girafa foi um presente de despedida de Cleópatra, porém a relação dos romanos com os animais exóticos não era nada admirável. Isso porque eles usavam esses animais nas arenas para todo tipo de entretenimento, às vezes para eliminar os prisioneiros do império, mas também foram caçados até a morte. Somente Júlio César chegou a possuir 600 leões, enquanto Pompeu tinha 400, e muitos desses leões da época, como o leão do Atlas, foram quase extintos por conta da sua caça desenfreada. E quando Trajano se tornou imperador, ele fez o inimaginável no Coliseu. Promoveu uma festa de 120 dias, onde abateu mais de 11 mil animais das mais variadas espécies no Coliseu.